Já sei qual você vai falar. Você teve um arranca-rabo com a Madonna. Não cheguei a ter. Mas foi perto. Foi perto. Ah, e lá vou eu apanhar dos fãs da Madonna novamente. Eu acho a Madonna uma grande artista. Eu acho a Madonna uma... Ela descobriu o marketing pessoal muito antes de todo mundo. Acho que isso tem um valor extraordinário. Ela é uma figura histórica, está aí até hoje. E eu era fã, imensa fã da Madonna. E devo ter confundido a imagem dela com uma brilhante inteligência. Sim. Pesquisei muito, consegui aquela entrevista através do André Midani, que na época era um vice-presidente da Warner, lá em Nova Iorque. Procurei o Midani e ele conseguiu. Pela primeira vez, olha, eu entrevistei estadistas à beça, mundo afora. Nenhum jamais pediu um material meu para analisar, para ver se poderia me dar entrevista. A Madonna pediu. Ela tinha um extra-ego. Era uma coisa assim, que hoje em dia acho até normal. Para alguém que subiu, passou de giro, e tantas pessoas hoje, nesse universo da celebrização mundial, muita gente passa de giro. Mas foi mais do que isso. Eu me decepcionei com ela porque ela não foi inteligente como eu esperava que ela seria. Eu fiz uma entrevista com 49 perguntas. Você sabe que são 49 perguntas? Dá para uma semana de entrevista no ar. E eu tinha colocações ali importantes, na minha opinião. Por exemplo, eu já tinha entrevistado a Camille Palha, essa grande intelectual americana. E a Camille Palha disse, na entrevista dela, que a Camille saiu um dia falando muito bem da Madonna. E aí eu perguntei, cobrei dela aquela visão que ela tinha da Madonna. Ela falou assim, não, a Madonna já não é mais aquilo. Ela cedeu a publicidade. Ela cedeu a propaganda. E eu coloquei isso, inclusive, para a Madonna. Como é que você analisa o que a Camille Palha falou de você? Que você teria cedido a fama? Aí ela virou e fez assim... Isso é só para você ter uma noção de como ela tratou a minha entrevista. Ela virou e fez assim... Nada, ela fala isso porque eu não dei entrevista para ela. Entendeu ou não? Ela limitou e ela deu respostas desse naipe para todas as perguntas que eu fiz. Tanto é que 49 perguntas viraram um programa de quase uma hora apenas. Eu me lembro de uma hora dizer... Ela estava em crise, porque ela tinha feito 40 anos. E eu falei, você está muito bem. Você nunca esteve tão bem, tão bonita, um corpo sensacional. E ela olhou e fez... Obrigada. Como se eu estivesse cantando ela. E ela olhou para aqueles amigos que começaram a se divertir ali, as minhas custas. Foi uma coisa meio pavorosa. E a hora que acabou, ela só foi bastante rápida. O que significa que ela é muito esperta, mais do que ser uma pessoa muito inteligente, no bate-bola. Porque ali, você sendo esperta, você acha umas respostas rápidas. E a hora que eu saí, a assessora de imprensa dela, muito gentil, uma garota, acho que ela é holandesa. Ela falou, foi ótimo. Eu falei, não, foi péssimo. Ela falou, você achou por quê? Eu falei, foi péssimo. Ela foi muito blasé com a entrevista. Ela virou e puxou de lado e fez assim. Ela é sempre assim, com uma cara muito sofrida. Ela é sempre assim, Marília Capriela. Ela é sempre assim. Enfim, essa foi a minha experiência com ela. Mas eu podia ter jogado a entrevista fora e não ter me submetido ao tribunal. Aqui me submeti expondo a entrevista, mas eu fiz questão de botar no ar. Aqui.